Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, antes de tudo, queria falar aqui para vocês a respeito da Rato Store A Rato Store é uma loja online que vende produtos através do Mercado Pago Que é uma plataforma totalmente segura Eles estão fazendo uma promoção de um mouse gamer de 4.500 dpi de graça manos Você paga somente o frete, mas é limitado para os 80 primeiros compradores E também tem produtos com o frete grátis Dentre eles tem gatilhos para celular e joystick para Android e iPhone Ambos dando desempenho e conforto na sua jogatina E também tem a aba de produtos de PS4 Tem grafites decorativos para o Playstation 4 e também para os controles E também os próprios manetes para você estar adquirindo Então se você gostou desses produtos, acesse o primeiro link da descrição E gurizada, hoje teve atualização aí no jogo e algumas mudanças no mapa também ocorreram Pequenas mudanças, mas eu acho sempre legal trazer aqui para vocês, ok? Bom, aqui no Parque Agradável, o campo que costumava ser de futebol, agora virou de futebol americano Olha só que da hora, continua com o baú aqui no meio E obviamente fazendo referência às skins da NFL que irão chegar no game aí sexta-feira dia 9, ok? Eu pensava que alguma coisa iria ser colocada a respeito dessas skins de futebol americano Realmente foi, digamos que modificada, porque nada de novo foi adicionado Somente uma modificação aqui no campo de futebol, agora virou de futebol americano Outra modificação ocorreu nas áreas corrompidas, mano, olhem só Essa área corrompida aqui próximo do Parque Agradável, vocês podem ver que já começou a crescer grama aqui, tá ligado? Antes não tinha essas gramas, essa vegetação, vou dizer assim, né? E nas outras áreas corrompidas também cresceu essa vegetação Porque estamos chegando no final já, né? Aí da sexta temporada, quer dizer, estamos já na sétima semana Mas até o final dessa temporada é bem possível que todas as áreas corrompidas sejam totalmente cobertas já pela vegetação No caso a cratera foi a mesma coisa, só que ela continua lá, tá ligado? Mas como uma área corrompida não é uma cratera em si, é somente, digamos que, sei lá, uma área corrompida, tá ligado? Não tem nada de, sei lá, pra baixo, pra cima da terra Provavelmente, né? No final dessa temporada todas elas serão totalmente cobertas E não tem motivo delas ficarem aqui, já que tem essas paradinhas aqui, né? Que te dão impulso e tudo mais Mas o cubo já sumiu do mapa, né? O cubo já se foi, então não tem porquê essas áreas corrompidas continuarem logo depois aí dessa temporada Digamos que a história será outra, né? E as decorações de Halloween também foram praticamente todas retiradas do mapa, mano Porque a época do Halloween já passou, né? Aqui em Campos Fatais, que era o local, digamos que, mais decorado com Halloween Ele já está tudo normal, olha aí só, mano Vocês podem ver aqui no estábulo, voltou ao normal Antes tinha algumas decorações de aranha e teia e tudo mais Agora está tudo normal Aqui também, aqui na plantação, né? No milharal, vocês podem ver Que antes tinha um rosto, né? Com alguns baús ali no meio Agora voltou ao normal Tanto deste lado aqui, quanto deste lado aqui Também não tem mais uma casinha que estava aqui no meio E as lápides aqui, né? Também estavam no centro da plantação Não estão mais Aqui no celeiro, vocês podem ver que também voltou tudo ao normal Então aquelas decorações de Halloween ficaram somente uma semana aqui em Campos Fatais E a casa aqui também voltou ao normal Que antes tinha algumas referências bem macabras Até agora está tudo, tudo volta aos conformes aqui em Campos Fatais Não somente aqui, como também praticamente todos os locais do mapa Que estavam decorados com Halloween Voltaram ao normal, né? Aqui tinha também uma entrada em Campos Fatais Não tem mais Com algumas decorações de fantasma E aqui deste lado também, né? Tinha uma entrada em Campos Fatais E agora não tem mais E nessa última semana, Campos Fatais Tinha muito loot, mano É sério Com essa decoração de Natal De Natal não, de Halloween Tinha muitos baús aqui na casa Se não me engano, eram quatro no máximo E atualmente são dois, né? Que você pode pegar aqui na casa Aqui tinha baú na plantação Aqui no Ceábulo tinha mais baús Nas entradas mais baús também Então era um local que estava cheio de loot Nessa última semana Mas agora voltou tudo, tudo ao normal mesmo, né? E até tinha um palhacinho aqui, né? Um espantalho, na verdade Por que eu estou confundindo palhaço com espantalho? Não tem nada a ver Tinha um espantalho aqui, mano Bem macabro, ele já foi removido também É, digamos que Campos Fatais estava muito macabro Mas agora está tudo normalzinho Outra mudança ocorreu aqui no Paraíso das Palmeiras, mano Olhem só Logo à frente aqui, né? Desse prédio, né? Que é o principal aqui da cidade Você pode ver que agora tem uma lan house, mano Olhem só Está escrito Keyboard King O Rei do Teclado Algo assim, né? Você pode ver que tem alguns balões Que é de inauguração Aqui está escrito PC Com o símbolo em coreano Porque é coreano sim Porque tem alguma referência da Coreia Em outro vídeo eu vou explicar isso pra vocês Tem também uma faixa, né? De inauguração e tudo mais Vocês podem ver que é entrando, mano Tem aqui alguns livros, revistas, né? Uma bancada Aqui dentro já tem essas paradas cibernéticas aqui Muito bacanas E subindo aqui em cima, mano Olhem só Que da hora Tem vários PCs É uma lan house mesmo, tá ligado? E os PCs estão com os detalhes bem bacanas, mano Olhem só as cadeiras Tem esses detalhes em neon bem show Vocês podem cair aqui Tem um baú aqui também, né? Tem esses detalhes em neon bem show Essa lan house realmente é muito bonita, né? Eu não vejo uma lan house tão bonita assim no Brasil Mas enfim, né? Tem uma lan house agora aqui no Paraíso das Palmeiras E essa lan house tem sim um significado Eu vou explicar essa parada da lan house em um próximo vídeo, tá? Tem a ver sim com a Coreia Mas enfim, aqui no Paraíso das Palmeiras tem esse novo local, né? Que é a lan house bem bacana Eu gostei muito desses detalhes em neon Ficou bem bonito mesmo Chegando aqui em Via do Varejo, mano Próximo da cidade tem essa área corrompida aqui E também está nascendo grama e vegetação por cima dela, né? Então é bem provável que até o final dessa temporada Como eu disse antes, né? Todas as áreas corrompidas sejam cobertas por grama e vegetação Eu mostrei adiante, próximo do Parque Agradável Tem essa aqui também de Via do Varejo Mas em todas as sete áreas corrompidas Está tendo, digamos que, esse efeito de nascimento de vegetação E chegando aqui em Via do Varejo, mano Olhem só o que voltou no mapa Vocês lembram disso aqui, mano? Desse Nons aqui? N-O-M-S Então, lá na quinta temporada Na quarta temporada, na verdade Até me esquecido Esse símbolo aqui, né? Foi sugado pelo portal Não sei se vocês lembram Logo após o lançamento do foguete Começou a aparecer alguns portais, né? Ao redor do mapa E um deles foi aqui Nessa parada do Nons aqui Que eu não sei o que significa Mas enfim, ele foi levado Atrás lá de bobinas traiçoeiras E agora ele voltou ao seu devido local E aqui também em Via do Varejo Como vocês podem ver A loja de fantasia de Halloween Foi fechada, mano Não tem mais a lojinha de Halloween Porque todas as decorações de Halloween Praticamente foram removidas já do mapa, né? Então a lojinha também se foi Vocês podem ver que na porta, né? Da loja foi toda coberta A janelinha também E entrando aqui Não tem mais nada, tá? Não tem mais nada Vocês podem ver que tem algumas caixas, né? Indicando que foi tudo removido já Tem também algumas caixas de munição Mas o loot continua, tá ligado? Vocês podem ver que aqui ainda tem um baú Aqui ainda tem caixa de munição Então pra loot Essa loja continua a mesma coisa Mas as entradas aqui sumiu Aqui também o símbolo da loja sumiu, né? Que estava aqui Eu acho que aqui ainda tem um baú Se eu não me engano É, aqui ainda tem um baú Então o loot continua o mesmo Mas infelizmente A lojinha de Halloween sumiu aqui De via do varejo Uma pena porque eu gostava bastante Dessa lojinha aqui, tá ligado? Eu achava bem bonitinha E a última mudança que eu percebi, galera Foi aqui no Bosque Gorduroso Olhem só Na lancheira principal do local Na hamburgueria, né? Aqui da cidade Semana passada havia já esses avisos Que estava pra fechar, né? E hoje Vocês podem ver que já está tudo fechado Todas as janelas aqui E portas do local Já estão tapadas com madeira, né? E tudo mais Vocês podem ver que aqui fora Aqui no lixo Tem algumas cadeiras E as plaquinhas também Do hamburgão Coitado do hamburgão, né, manos? Então A hamburgueria do local Aqui principal Do Bosque Gorduroso Foi completamente fechada Mas olhem só Que bacana, manos Semana passada Esse food truck da Pizza Pete Estava aqui, ó Exatamente aqui na frente Da hamburgueria E eu falei, né? Que aqui atrás Tinha alguns insetos Você pode ver que os insetos Já sumiram do cooler Que estava aqui atrás E eu falei, né? Que ia começar uma guerra Entre a pizza Entre o tomate Que na real A pizza é o tomate, tá ligado? Da cidade dos tomates E o hamburgão E olhem só Fecharam a hamburgueria Mas eles fizeram Um food truck do hamburgão Olhem só que da hora Tem aqui umas batatas fritas Tem o símbolo, né? Do Dirt Burger E aí também tem os balãozinhos Agora com o roxinho do hamburgão Então, manos Realmente Começou uma guerra Entre o tomate e o hamburgão Lembram do tomate Quando eu estava na cidade dos tomates Ele foi removido E agora tem o templo, né? Mas agora tem esse food truck Aqui da pizza Pizza Pit Que também pertence ao tomate E tem o food truck do hamburgão Então será que vai começar Uma guerra aqui Entre os food trucks Do tomate e do hamburgão? Eu não sei, manos Mas eu achei bem bacana Essa parada que eles estão fazendo Meio que um crossover Entre o hamburgão e o tomate Tá ligado? As histórias deles estão se unindo Porque semana passada Eu falei num vídeo Se você perdeu, né? Que aqui atrás Do food truck e da pizza Tinha um cooler De insetos E exatamente o símbolo de inseto Que está aqui na porta Da hamburgueria Ou seja O tomatão Digamos que Ele fez essa sacanagem Com o hamburgão, né? Pra fechar aqui a hamburgueria Mas o hamburgão Não desistiu E fez logo um food truck Agora Bem bacana também Mas enfim Comente aí embaixo O que você acha dessa treta Entre o hambúrguer e o tomate Agora vai ser uma treta De hambúrguer Tá ligado? De hambúrguer não De food truck Mano Bem show Essa parada que a Epic Games Está fazendo aqui Entre o tomate e o hambúrguão A guerra está oficializada Manos Comente aí embaixo Qual time você está torcendo O time tomate Ou o time hambúrguer Vamos ver se semana que vem Também vai ter outra atualização Envolvendo esses food trucks aqui Seria bem legal, né? Se a cada semana Tivesse uma pequena atualização Envolvendo essa mini treta Então é isso galera Essas foram as mudanças Que eu percebi Na atualização de hoje Aqui no mapa Do Fortnite Battle Royale Se você percebeu outra mudança Por favor Deixe aí nos comentários Que vai ser útil Para todo mundo, ok? Comente aí embaixo O que você achou Dessas pequenas mudanças Se você gostou aí Daquele campo De futebol americano E também aqui, né? Dessa guerra aqui Digamos que entre o tomate E o hambúrguer E não se esqueça também De mandar esse vídeo Para seu amigo aí Para ficar sabendo Das mudanças que ocorreram No mapa Na atualização de hoje, né? Do patch 6.22 E se você gostou do vídeo, mano Deixa seu like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui